Na briga pelo tetracampeonato estadual inédito, o Cuiabá defende uma longa invencibilidade. Depois de vencer o Luverdense no jogo de ida da semifinal, o Dourado pode até empatar na segunda partida, que mesmo assim irá disputar a 12ª final nas últimas 15 edições do campeonato estadual. Desde 2010, o Dourado esteve presente em 11 decisões. O Clube Auriverde foi campeão em 10 oportunidades e ficou com o vice apenas uma vez, em 2012, quando perdeu o título justamente para o Luverdense, adversário dessa semifinal. Desde o início da década passada, a final do Mato Grossoense não teve o Cuiabá somente em 2010, 2016 e 2020. Neste domingo, basta manter a sequência invicta para se garantir em mais uma decisão. Já são 33 jogos sem perder em partidas válidas pelo estadual, mais de dois anos no total. A última derrota foi no dia 29 de janeiro de 2022, quando o Cuiabá perdeu por 2x1 também para o Leque. O confronto decisivo pela vaga na finalíssima será disputado neste domingo na Arena Pantanal. Com a vitória por 1x0 no jogo de ida, o Dourado joga pelo empate para se classificar. E ao que tudo indica, o Dourado irá em busca de mais uma final na história do clube. E ao que tudo indica, o Dourado irá em busca de mais uma final na história do clube.